Os Isaías acharam o livro inteiro e não havia só livros bíblicos. Todo esse monte de escrituras que acharam em várias cavernas, cavernas diferentes acharam outras escondidas. Eles acharam também, como vocês viram, que contava aí de um grupo chamado Yajar, Serah Yajar, que era isso? É o grupo, um dos rolos que encontraram, uma parte dessas escrituras, não eram livros da Bíblia e sim cantavam a vida no templo de Jerusalém. Uma das escrituras era contando tesouro, onde estavam escondidas os tesouros do segundo templo, do primeiro templo, onde estão escondidos, como se fosse, contando os segredos. Depois tem um livro que contava a história dos filhos da luz e dos filhos da escuridão, como se fosse o apocalipse nosso. E quando eles contam da Serah Yajar, dessa pessoa que vivia aqui, eles, é como que eles escreveram sobre eles mesmos, que eles eram os filhos da luz e haviam os filhos da escuridão, que são as pessoas más, que não cumprem a palavra de Deus, desonestas, tanto que eles dizem, inclusive, alguns sacerdotes, para eles eram maldosos. Se crê aqui, agora, as teorias dos arqueólogos. Então, todo esse material depois foi recolhido, está hoje no Museu de Israel, no Museu do Livro que nós vamos visitar. Foi feito, inclusive, desenvolvida uma tecnologia especial de lentes, de câmeras, de fotos, para poder ler, para poder tratar esse material, que no momento que você vai tirando ele, imagine, de dois mil anos atrás, o contato com a umidade já vai despedaçando e destruindo. Então, a princípio, foi muito mal tratado esse material, no ano de 48, já para cá, quantos anos passaram? A tecnologia não era tão moderna, mas hoje ela está muito melhor e está bem, muito bem conservado esse material hoje. Mas o que eu queria dizer para vocês, então, afinal de contas, quem escreveu todos esses livros, tá? Essa é a pergunta que os arqueólogos fazem. É uma linha de arqueólogos que fala. Foi os essênios que se afastaram do tempo. Os essênios eram uma das linhas do judaísmo na época de Jesus. Nós temos na Bíblia, fala sobre eles. Os essênios, perdão, eu viro para lá, eu viro para cá. Os essênios, eles eram uma linha que se afastavam do tempo de Jerusalém, que sentiam que Jerusalém estava com o tempo e vieram viver no deserto para se dedicar à vida deles só à adoração de Deus. Uma parte dos arqueólogos dizem, aqui era o vilarejo dos essênios, eles escreveram tudo isso, porque foi encontrado aqui um escritório, muitas tigelinhas, um comedor, eles viviam juntos. Então, há uma teoria, uma parte dos arqueólogos que dizem que não, que não pode ser que essas escrituras foram escritas pelos sacerdotes em Jerusalém e foram escondidas nessas montanhas quando eles se sentiram ameaçados. E nos anos 70, houve a revolta dos judeus nos anos 70, que o Jerusalém foi despedaçado. E agora são os resíduos arqueológicos do vilarejo dos essênios. E João Batista, vocês viram alguma coisa de João Batista? O que tem a ver João Batista? Alguém entendeu? Ele ficou durante dois anos com esse grupo e depois ele saiu, né? Ele se retirou. Mas no final, o sacerdote fala pra eles, pergunta, não era o João Batista que ele esteve aqui? Ele fala, não, não era. Então, é uma mensagenzinha assim, querendo relacionar ele, né? Que ele esteve aqui, mas não tem nenhuma comprovação, digamos. Mas sim, o que ele lembra muito a vida dos essênios com o que fazia o João Batista, o batismo pra purificação. Ele pregava no deserto o batismo pra purificação. E aqui era o que eles faziam também. Eles faziam isso também. Tem aqui uma quantidade imensa de piscinas de água que a gente vai ver agora. Antes que durma, vem, gente.